Meio dia e 39 na tela da sua TV em Tempo, vem comigo porque eu tenho um recado para você. A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas, programação para toda a família. Viu como é super fácil sintonizar? Então ajude o seu vizinho, a sua tia, a sua mãe e traga toda a família para ficar ligadinha na tela da TV em Tempo. SBT Amazonas, a melhor programação do nosso estado, você confere aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e por estar sempre conectado e sintonizado com a gente. Agora vem comigo porque eu tenho sorteio do bolo da vovó Tereza. Já temos um participante que ligou e que foi sorteado e contemplado. E eu quero falar com ele agora, ao vivo. Alô? Alô? O bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo de caseiros de Manaus. Aê! Ganhou. Já vou inclusive empacotar para você vir buscar, tá certo? Com quem eu estou falando? César Augusto. César Augusto? César Augusto. César Augusto, você está falando de onde, César? Nova República, com o Distrito Industrial. Que legal, Nova República, Distrito Industrial. Quem mora aí é uma prima minha. O nome dela é Missila, ela está inclusive assistindo a programação. Tem dois priminhos pequenos. Você mora em que área aí do Nova República? É um condomínio, uma casa ou o quê? No condomínio, a Cássia 2, meu Deus. A Cássia 2, isso aí é onde fica. Que legal, olha, já estou embalando aqui, embrulhando o bolo para você vir buscar, tá certo? Muito guardadinho aqui, é só que eu aparecer a TV em tempo, você vai ser muito bem recebido, tá bom, seu César? Tá, obrigado. Pronto, pode vir, já vou guardar aqui que é para ninguém comer. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque tem jeito de olho no seu bolo. E foi você quem ganhou, então você vem buscar, tá bom? Um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, meu amigo. E obrigado a vocês que participaram, tá bom? Todos vocês que participaram, é lógico que vai haver outras promoções ao longo dessa semana. Você ainda pode ganhar, tenha calma, vai dar certo. Uma hora acontece, tá bom? Agora, para a gente encerrar o programa de hoje, eu quero chamar as programações da Semana da Pátria. A Marinha tradicionalmente sempre libera três navios para visitações. Esse ano não foi diferente e muitas famílias aproveitaram o domingo para conhecer de perto os detalhes dessas embarcações que ajudam a levar ribeirinhos, saúde e muita assistência para os ribeirinhos que moram aqui no Amazonas. Põe no ar. As embarcações não chamam a atenção só da criançada, não. Por aqui, até os adultos se encantam. E quem visitou pela primeira vez o navio de guerra não se arrepende. Para alguns, esse momento significa valorização à bandeira. Para não fugir da história, na verdade, né, da Semana da Pátria. E por hoje você está conhecendo o navio? Sim. Está gostando? Sim. Mais de duas mil pessoas visitaram as três embarcações que fazem parte da terceira fase da Operação Bracolper. O nome simboliza os laços entre os três países, Brasil, Colômbia e Peru. Os três navios atuam com serviços militares e atendimentos básicos em comunidades ribeirinhas do Brasil, Colômbia e Peru. Essa visitação acontece há mais de 50 anos na Semana da Pátria de cada país. Coincide com as fases, com as datas da independência dos três países. A independência da Colômbia e do Peru ocorreram no mês de julho, onde ocorreram as fases, a primeira e a segunda fase. E a terceira fase com a nossa independência aqui, 7 de setembro, que é a fase aqui do Brasil. Com a visitação, muitos tiveram a oportunidade de conhecer de perto cada detalhe das embarcações e como os marinheiros operam. A gente já veio antes mais conhecer navios de turismo, mas é a primeira vez que a gente vem conhecer um navio de guerra. A programação encerrou as comemorações da Semana da Pátria. Nesta segunda-feira, os militares embarcam em uma nova operação. Tá aí, muito obrigado, minha gente, pelo carinho da sua audiência. Vocês que ficaram com a gente desde as 11 horas da manhã nos acompanhando. Continue mandando a sua denúncia para o nosso WhatsApp. E olha, vou responder com carinho a cada um de vocês que mandou mensagem para o meu Instagram, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você volta a acompanhar o Agora às 11 da manhã aqui na tela da TV em Tempo. Fique agora com a Conceição Sampaio e o Fala Amazonas na tela da sua TV em Tempo.